A medicina nutricional cria poderoso composto orgânico para controle da hipertensão arterial e regular o colesterol alto com um ingrediente natural poderoso sem efeitos colaterais. Veja como você pode regular seu colesterol e controlar sua hipertensão alta de forma saudável. Médicos pesquisadores revelam que a hipertensão atinge 31,3 milhões de pessoas acima de 18 anos, o que corresponde a mais de 20% dos brasileiros. Importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, a doença aparece mais nas mulheres com prevalência em 24,2 das mulheres e 18,3 dos homens. A proporção de hipertensos no Brasil aumenta conforme ficamos mais velhos. Veja que de 18 a 29 anos o índice é de apenas 2,8. Dentre as pessoas de 30 a 59 anos é de 20,6% passando para 44,4 entre 60 e 64 anos e 52,7% entre 65 a 74 anos e 55,55% entre pessoas com 75 anos ou mais. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máximas e mínimas são iguais ou ultrapassam 140,90 miligramas ou 14 por 9. A semente de uva é rica em antioxidantes e protege nosso corpo de radicais livres, ajudando nossos tecidos e órgãos a se protegerem desses elementos nocivos, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares e controlando os níveis de diabetes. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O problema é herdado nos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial com os hábitos de vida do indivíduo. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial. Entre eles, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol e falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência de pressão alta é a maior na raça negra, em diabéticos e aumenta com a idade. Sintomas da pressão alta. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Agora você conta com um suplemento 100% natural à base de semente de uvas e atua no controle dos níveis de colesterol alto e hipertensão arterial. A semente de uva tem um composto que previne e trata a hipertensão arterial e controla os níveis de colesterol, evitando o entupimento de veias e artérias e AVC, acidente vascular cerebral. Evita também a insuficiência arterial, fortalecendo a parede vascular, assim evitando o acúmulo de resíduos que podem causar obstrução. Esse suplemento 100% natural é o uva max, isso mesmo, uva max. Colesterol alto é ruim e é uma das principais causas de problemas cardíacos e morte no país. Atualmente, estudos da Organização Mundial de Saúde traz dados alamantes no Brasil. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 75 mil pessoas morrem por ano de infarto. Os últimos dados revelam que 45% dessas mortes são ocasionadas por doenças vasculares causadas pelo mau colesterol chamado LDL, liproteína de baixa densidade. A liproteína de baixa densidade, popularmente chamada de colesterol ruim ou mau colesterol, está relacionada com a arterosclerose, que é o acúmulo de gorduras e outras substâncias nas paredes das artérias dentro delas, aumentando assim as chances de AVC, acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, ataque cardíaco e doenças vasculares. A prática regular de exercícios físicos é uma das grandes aliadas de uma vida saudável segundo dados do Ministério da Saúde. A inatividade física é responsável por 54% dos riscos de morte por distúrbios cardiovasculares, 50% dos derrames fatais e 37% dos riscos de casos de câncer. E para te ajudar nessa tarefa tão importante, que é acabar com o mau colesterol, proteger o sistema cardiovascular e aumentar a longevidade, você precisa de um suplemento natural sem efeitos colaterais. Um novo super composto 100% orgânico para o tratamento natural da hipertensão, colesterol e aumento da vitalidade. Sua saúde é um dos seus maiores patrimônios. Uma vida sadia é a certeza da realização de sonhos. O Vamax, com eficácia comprovada, garante aos hipertensos a diminuição da formação de placas que se formam nas artérias. O Vamax ajudará a deixar seu coração saudável e a sua circulação sanguínea terá uma melhora muito significativa. Os radicais livres em nosso corpo diminuem a imunidade, provocando danos à saúde. Além de proteger suas células, o Vamax destrói os radicais livres. O melhor de tudo é que o Vamax é 100% natural e não apresenta nenhum efeito colateral. E mais o que o Vamax faz? Mais de 133 mil pessoas já tomaram Vamax no Brasil. Nós orgulhamos da nossa taxa de 99% de satisfação de nossos clientes. O Vamax vai lhe devolver uma qualidade de vida com muito equilíbrio. Ajuda na perda de peso, regula o colesterol alto e ruim, melhorando a circulação do sangue. Auxilia no controle da pressão alta, auxilia na prevenção e controle da hipertensão arterial. Auxilia na prevenção do diabetes e ajuda na perda de peso. O que dizem os especialistas brasileiros? Pesquisadores da USP explicam sobre os benefícios que o uso do produto pode acrescentar para a sua saúde. Segundo pesquisadora da USP, o Vamax é extremamente eficiente porque os resultados são permanentes, causando uma melhora significativa para a saúde em muito pouco tempo de uso. Como funciona o revolucionário fórmula do Vamax? Em você, os antioxidantes encontrados na semente de uva, por sua vez, podem ajudar a reduzir o risco de câncer. O Vamax ajuda a prevenir danos causados às células hepáticas por medicamentos quimioterápicos. O Vamax, além de controlar sua pressão arterial, fortalece os cabelos, tem ação antibacteriana e anti-inflamatória. Atua contra alergias, melhora a sua saúde bocal, melhora a sua resistência óssea, ajuda como terapia complementar para tratamento de tromboses e veias varicosas. Graças à grande quantidade de vitamina E e da semente de uva, o Vamax melhora o aspecto da sua pele. E quais seriam os benefícios que o uso do produto iria trazer? Quando você come a uva e joga o caroço fora, está jogando fora nutrientes, que são essenciais para o nosso organismo. Mas sabemos o quanto, para a maioria das pessoas, é desagradável comer uva com caroço. O Vamax traz todos os benefícios da semente de uva. Vitamina C e vitamina E, flavonoides e prontocialidinas, elementos responsáveis em combater os radicais livres. O Vamax é uma medicação que não precisa de receita ou prescrição médica para o uso. Não, por se tratar de um medicamento natural, o Vamax não necessita de prescrição médica, pois é um suplemento alimentar 100% natural, sem contraindicações e efeitos colaterais. O Vamax possui registro na Anvisa, tem efeitos colaterais. É um suplemento cuja fórmula é 100% natural e que não traz nenhum prejuízo à saúde do quem o toma. Além do mais, esse produto possui registro no Ministério da Saúde e é autorizado pela Anvisa. E isso passa a garantia necessária ao consumidor e está diante de um produto que realmente é eficaz e que não é prejudicial. Como devo tomar? O consumo desse produto natural pode ter bons resultados em apenas duas cápsulas ao dia, uma de manhã e uma à noite. Essa é uma dose mais do que suficiente para garantir uma saúde muito mais saudável e equilibrada. O Vamax é tão eficaz que há garantia 100% de satisfação? Com ele, quem adquire o produto consome de acordo com o que está prescrito na embalagem por um mês. E se você não ficar satisfeito com os resultados obtidos, terá o dinheiro devolvido integralmente, sem nenhuma burocracia. Quanto custa e qual é o preço? Agora atenção, compre sempre direto no site oficial do fabricante, no link abaixo, porque além de garantir o desconto progressivo, você terá absoluta certeza de que vai comprar um produto original. Por causa dessa matéria, entramos em contato com o fabricante do produto Vamax, que ofereceu um desconto especial para os nossos leitores. O desconto é válido apenas para os primeiros 100 compradores e é aplicado automaticamente. Clique no link da descrição desse vídeo e peça já o seu com valor promocional. E comprando hoje, o frete é grátis para todo o Brasil.